Esse ano, Figueira celebra o centenário, né? Muitas comemorações têm acontecido aqui na capital. A desse sábado foi um pouquinho diferente. Dentro da água, vamos ver? O torcedor está acostumado a ver o Figueirense assim, entrando em campo com a bola no pé. Mas dessa vez as camisetas alvinegras foram direto para o mar. A Federação de Remo de Santa Catarina realizou nesse final de semana a regata Centenário Figueirense Futebol Clube. O evento foi uma homenagem aos 100 anos do Furacão. Nada melhor do que celebrarmos toda essa relação, né? Essa harmonia que existe entre o Remo e o futebol com essa linda homenagem que a Federação de Remo e os seus cinco clubes filiados prestaram e estão prestando ao Figueirense nas comemorações dos seus 100 anos. Representando o Figueirense, os atletas do clube de regatas Aldo Luz colocaram força nos braços e conquistaram duas medalhas. Mas afinal, qual é a relação entre o Remo e o futebol? Uma parceria que já vem de 100 anos. Até antes do Figueirense ser Figueirense, já existia uma parceria, porque o Figueirense surgiu no bairro da Figueira, onde era a sede do antigo clube de regatas Aldo Luz. O Figueirense treinou no primeiro campo, quando começou, no campo que era do Aldo Luz. É uma parceria que vem de longa data, então hoje a gente está homenageando o Figueirense, o clube de regatas Aldo Luz, e nos sentimos muito honrosos. Depois de quase um ano e meio sem competir, a regata trouxe mais de 80 atletas para as águas. É a nossa primeira regata do ano, desde o início da pandemia, em 2020, é a primeira regata que a gente está realizando. É uma retomada, é difícil até, os clubes, apesar de se terem se mantido em funcionamento, não tinham as competições, o que gera também um pouco de desmotivação. Mas agora, com essa retomada da regata, com todos os procedimentos de segurança, sanitários, a gente está, aos poucos, tentando retomar o calendário desse ano. A competição ainda foi marcada por uma novidade. A Federação de Remo de Santa Catarina realizou, pela primeira vez, uma transmissão online da regata. A pandemia até afastou o público da beira do mar, mas trouxe para os amantes do Remo a sensação de como é estar dentro da água. Às vezes aqui de terra tem uma visão, de dentro do barco tem outra, pelo ar tem outra, né? E está tendo uma repercussão bem legal, que as pessoas estão conseguindo assistir. Em função da pandemia, elas não podem vir aqui, não tem público, né? Então, assim, é um canal de comunicação que a gente tem com as pessoas que gostam de Remo e queiram acompanhar as regatas. O que nos resta agora é ficar assim, na torcida e esperar pelas próximas competições. Quem sabe até um clássico entre o Figueirense e o Havaí, dentro do mar? Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.